Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne, e é o seguinte, galera, esse videozinho aqui é um videozinho que na verdade eu tô aprendendo ainda, né, eu não sou o mestre, óbvio, mas eu quero ensinar pra vocês como você pode melhorar a sua habilidade da construção, beleza? Óbvio que eu tenho que melhorar também, eu não sou o mestre, efetivamente eu não sou, mas eu vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer. É o seguinte, bem simples, olha aqui, você vai vir aqui no modo criativo, tá ok? Você vai jogar no modo criativo e vou lançar, criar um servidor. Você vai criar um servidor aleatório aqui, não tem problema nenhum, tá? É bem simples, é uma dica bem simples, quem me ensinou foi um amigo meu, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz o negócio, tá? Muito bem, muito bem, galera, mas é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês, antes de vir aqui, vamos aqui no modo parquinho, né, ilha temperada 0 e 5, vamos nessa ilha aqui, porque só tem você, beleza? Então é o que a gente queria, só temos nós aqui, muito bem, então tá na nossa ilha, então o que que você vai fazer? É o seguinte, ó, vem aqui na configurações do jogo, joystick aqui, ó, não, peraí, aqui, você vai trocar aqui, ó, por velha guarda, construtor rápido, ó, tem esse construtor rápido, profissional de combate, profissional de construção, você vai marcar isso aqui como sendo a configuração que você vai usar, tá? Então se você não tá acostumado a usar, realmente você vai apenar um pouquinho pra conseguir, mas se não, tá tranquilo, vamos lá, aí o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, quando você apertar o bola, vai aparecer a construção aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer essa construção, ó, só que aí, as construções pra você botar aqui, ó, se você olhar aqui embaixo, R1, R2, L2, L1, você escolhe, você não precisa selecionar qual que você quer, os botões já criam automaticamente, então, por exemplo, construir a parede aqui, é só apertar R2, olha, entendeu? Ó, R2, 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 tá vendo? Agora se eu quiser construir a escada, eu já coloco L2, ó, R2, L2, tá vendo? Direto, não preciso selecionar, aí o botão já está pra selecionar, só que o lance fica muito mais simples, então aí você vai treinar, olha só, então depois que você fez isso, ó, ó, que beleza, ó, olha só, eu só tô apertando aqui o botão, e ele já está construindo, na verdade eu posso até segurar, ó, só segurar o botão, olha só, que beleza, tá vendo? Bom, então aqui você tem o limite de memória, tá? Então você tem que, tem que ficar apagando essas coisas aqui quando você vai colocando, tá? Aí você caiu na sua ilha, tá? Mudou a configuração joystick, como você vai treinar? Você vai treinar do seguinte modo, você vai selecionar, vai botar uma escada, vou botar uma escada, agora você vai começar a construir, ó, parede, parede, vai chegar pra esse canto de cá, desceu joystick, parede, chão, chão, escada, subiu, parede, 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 desceu, aposicionamento, parede, chão, escada, entendeu? Ó, parede, parede, desceu pra botar o chão, você já vai botar, parede e chão, e aí você vem aqui e põe a escada, entendeu? Olha só, e você vai, você vai aprimorando suas habilidades, algo que não assinou a mim, tá, mas isso aqui é um negócio que precisa treinar, é, eu dei uma melhorada, quando eu fiquei treinando aqui, eu treinei pelo menos umas, uns 45 minutos, cara, ó, vou ter que treinar mais, mas eu não, ó, então você vem aqui, ó, às vezes você esquece de, esquece, às vezes é tão rápido que você não consegue, bom, eu não consigo botar o chão, peraí, chão e escada, então você pode fazer de duas formas, ou você vem aqui, eita, apertei um X duas vezes, não pode, pô, entendeu como é que vai funcionar, esquema, como é que você vai fazer, porque às vezes você só coloca dois lados, então vamos lá, de novo, ó, vou mostrar pra vocês, você pode só fazer assim e assim, eita, isso aqui acontece, só que o que acontece, você botou esse, botou esse, mas o que aconteceu, não, não está aqui de novo, botou esse, pode botar o chão, você pode botar o chão, e a escada, mas o que aconteceu, essa sua, aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aí aqui, tá vendo, ficou desprotegido aqui do lado da sua construção, tá vendo, eu vou te ensinar a fazer com três lados, três lados é o seguinte, três lados é assim, você vai colocar aqui, ó, três lados, tá, você pode só fazer assim na rapidez, às vezes você erra, então, você vem aqui, aí sim, você vem aqui, ó, você põe, ah, apertei um X duas vezes, pô, o importante é de você deixar, ó, ó, de novo, você pode só fazer isso e isso, tá vendo, ó, beleza, mas o bom é você fechar pelo menos esses três lados aqui, ó, esse, esse e aqui embaixo, porque aí a sua construção vai ficar show, ó, mas quando você for botar o chão, automaticamente, já segurando o botão de construir a parede, você já vai, ó, tá vendo, você já vai pegando a velocidade nessa bagaça, ó, aí quando você ver, você já vai fazer o troço rapidão, é, não tão rápido assim, porque aí você coloca o chão, pra dar uma reforçada, mas assim, efetivamente, não precisa, então você se protegeu de dois lados e embaixo ali, pra ninguém destruir a tua rampinha de baixo, as vezes eu esqueço de botar o chão e você vai assim, ó, só que quando você vê, ó, na verdade, dá pra fazer isso aqui sem você precisar pular, né, eu pulo porque fica mais fácil, senão você tem que ficar muito no cantinho aqui, ó, mas dá pra fazer também, tá vendo, ó, fiz tudo no cantinho sem precisar pular, só que aí se você ficar muito no cantinho, você erra e cai, aqui tá no modo construção, não tem problema, mas no modo, na batalha, você não pode se dar o luxo de cair, entendeu, e as vezes você erra aqui, aí quando você errar, você pode treinar a edição também, eu não sou muito bom na edição, eu não sou muito bom na verdade nada, só tô mostrando pra vocês como eu aprendi e como eu melhorei um pouco minhas habilidades de construção também, cara, e você vai assim, tenho certeza que você vai melhorar bastante se você treinar bastante, eu treinei bastante, ó lá, comei rapidinho, quer ver, vou mostrar pra vocês como que a gente vai construir o negócio bem rapidão mesmo, quer ver, vou tentar fazer aqui no modo bem rápido, vamos ver o quanto tempo eu levo pra construir, vamos cronometrar aqui, se aqui eu consigo um minuto construir o negócio grandão e rápido, vamos ver se eu consigo, olha só, fiz bem alto, cara, levei quanto tempo, talvez aqui, deixa eu ver, uns 3 minutos, ó, bom, no caso aqui, eu boto esse aqui pra poder destruir mais rápido, porque eu só destruo, ó, eu tô fazendo, eu tô botando, eu só, as vezes não coloco embaixo ali, mas é importante você colocar embaixo também, é, tem que ter um synchronismo absurdo, quanto tempo será que foi isso aqui? eu errei, ó, mas olha a altura que nós já estamos, olha aqui, tá vendo? quanto tempo foi isso aqui? 30 segundos? 15, 20, 35, 40 segundos? Nem menos, né? acho que menos, vou botar, vamos ver se eu coloco aqui na tela, quanto tempo eu gastei pra fazer isso aqui, mas olha, olha a altura disso, pronto, já é o suficiente pra teu inimigo ficar boladão, óbvio que aqui na estrutura da base, você não vai fazer isso aqui, né? eu faço isso aqui, porque só pra tirar é mais fácil, eu faço assim, ele quebra tudo, na estrutura da base, você vem aqui, ó, segura, e manda ver, e manda ver, cara, isso aqui é o seguinte, é treino, no começo, eu não era tão rápido assim, não, no começo eu não era tão rápido, e não era tão fácil decorar os botões, mas agora eu já decorei os botões, cara, e conforme você vai treinando, melhor você vai ficando, então aqui ficou essa dica pra galera, os nubes aí, ou pra galera já que já se acha pró também, né? é sempre bom treinar um pouquinho, a galera que é pró é pró, né? a galera que joga no teclado também é outra parada, essa aqui tem a galera que joga no PS4 ou no Xbox, tá? ou no Nintendo Switch também, olha só que belezinha, rapidinho você vai pegando a manhã, até eu vou esquentando aqui com o tempo, bom, é isso aí galera, essa aqui foi a dica, olha aí, que belezinha, se você gostou dessa dica, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, não esqueça de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, se inscreva no canal, cara, vamos chegar a 500 mil inscritos até 2050, a meta é 2050, 50, falou? valeu, a vida é a sua audiência, um abraço, se inscreve no canal, valeu, abraço, fui! 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 Fui!